O jovem foi preso em flagrante na cidade de Colinas, na região norte do Tocantins. Adaias Silva é suspeito de matar Áurea Tatiane de Jesus, de 22 anos. A captura do acusado foi possível depois do trabalho de compartilhamento de informações entre as polícias militar e civil de Mato Grosso, Goiás e Tocantins. A agência central de inteligência da terceira companhia, ela munida dessas informações de que ele teria pego o ônibus, o destino Araguatins, desencadeou uma operação e conseguimos então localizar o veículo que ele estaria, fizemos a abordagem e localizamos o autor. Assim que o crime aconteceu, a polícia militar de Aragarças foi chamada para atender a ocorrência. Esse malfeitor enforca essa mulher que eu tive no local, ela tinha sinais de esganamento e a cabeça arrocheada e tinha perfurações no abdômen por uma faca ou um objeto pontiagudo. Áurea tinha três filhos. O casal se conheceu há cerca de um mês e logo eles decidiram morar juntos. Decidiram também sair aqui do Tocantins para morar em Aragarças, no interior de Goiás, divisa com o Mato Grosso. Lá mora o pai dela, que costumava fazer visitas todos os dias à filha. Mal sabia ele que no início dessa semana teria uma surpresa desagradável. Quando chegou na casa de Áurea, acabou encontrando o corpo enrolado em um lençol, todo ensanguentado, devido os dez golpes de faca que o suspeito desferiu contra ela. No momento da prisão, a polícia militar do Tocantins encontrou com a Daías a faca utilizada no crime. Essa delegada da mulher explica que na maioria dos casos de feminicídio, existe um histórico de violência. O feminicídio nunca vem sozinho. O histórico sempre fala que se eles já tinham um relacionamento agressivo, um relacionamento conturbado. O que não acontece, geralmente, são as denúncias. Porque a mulher vai vivendo naquele ciclo violento e ela, às vezes, não tem noção do que ela tem que fazer para sair disso. Porque a partir do momento que ela denuncia, ela pode fazer o pedido de uma medida protetiva e, com certeza, ela pode, sim, ter a vida dela salva. O delegado responsável pelo caso afirma que o jovem viu conversas da vítima com um ex-namorado da cidade de Goiânia. Esse teria sido o motivo do crime. O acusado matou a vítima motivado por ciúmes. De acordo com o que ele depois confirmou, ele viu algumas mensagens do celular da moça com um ex-namorado, que mora na cidade de Goiânia, e motivou uma crise de ciúmes e, em seguida, a execução. Ele confessa a prática do crime, confessa a motivação, diz que utilizou a faca para matar a vítima, porém, a ideia de que havia uma suposta ditativa disso, de emporcamento, isso ele nega. E também, enquanto a sua vida pregressa, não há qualquer condenação criminal na ficha criminal desse autor. O acusado deve ser recambiado para Goiás nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto